Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu quero divulgar um novo recurso para estudo que eu coloquei aqui no site da Boson, no nosso blog. Como alguns de vocês devem saber, eu tenho alguns quizzes, que são questionários aqui no blog, que você pode responder para verificar, para testar os seus conhecimentos em determinados assuntos. Por exemplo, eu tenho um quiz de SQL e um quiz de redes, mais precisamente do protocolo TCPIP. E agora eu tenho mais um novo quiz que eu acabei de postar no site da Boson, na verdade faz alguns poucos dias, mas é bem novinho, que é um quiz sobre hardware de computadores. Então vamos dar uma olhada como acessar esse quiz de hardware aqui no blog. Esse quiz, que é um questionário de teste, ele está localizado em Redes e Hardware, no menu de Redes e Hardware, e aqui para baixo você tem um quiz básico de hardware de computadores, notebooks e impressoras. Então a ideia desse quiz é que você tenha algumas questões para testar o seu conhecimento em hardware de computadores, também em hardware de notebooks. E tem algumas questões de impressoras também ali no meio espalhadas. Coisa básica de impressoras, mas que eu acho que é importante o técnico de manutenção de hardware de computadores conhecer, assim como conhecer um pouquinho sobre notebooks. Então você pode testar esses conhecimentos utilizando esse teste. Clicando aqui neste link, você vai para a página do teste em si, do nosso quiz básico, hardware de computadores, notebooks e impressoras. A maior parte das perguntas, a maioria absoluta na verdade é hardware de computador mesmo, de PC. E você vai encontrar algumas questões também de note, de laptops e impressoras lá no meio. E é muito fácil de trabalhar com esse quiz. Descendo um pouquinho aqui a tela, você tem o botão iniciar o questionário. Clicando neste botão, o questionário é iniciado e aí você vai ter 50 questões para responder. Sim, ele é um pouco mais extenso do que os outros quizzes que eu tenho, que tem entre 20 e 25 questões. Como o hardware de computadores é uma disciplina bastante vasta, então eu tive que colocar mais questões, tive que incluir mais questões neste quiz, até para que ele possa testar de forma mais abrangente o seu conhecimento. Então são 50 questões aleatórias. Não tem prazo de tempo para responder, se você quiser ficar uma hora respondendo, duas horas respondendo, tranquilo. E no final do quiz, quando termina o teste, ele vai mostrar para você o resultado final, quantas questões você acertou. E também vai mostrar um comparativo da sua performance com a performance de outras pessoas que também responderam ao questionário, também responderam ao teste. Assim você vai ficar sabendo se você está acima da média, na média, ou se você precisa estudar mais um pouco, se você estiver muito abaixo da média. Então ele vai registrando todo mundo que vai respondendo ao quiz, e ao longo do tempo você pode fazer essa comparação. Eu tenho um banco com mais de 100 questões que eu criei de hardware. Então quando você faz esse quiz, 50 questões são escolhidas de forma aleatória. Então se você fizer o quiz e tentar fazer de novo depois, não serão exatamente as mesmas perguntas. Elas podem ser totalmente diferentes e sempre vão estar em ordem diferente também. Para não facilitar demais também, senão você acaba, se fizer o quiz várias vezes, acaba memorizando as respostas e acaba não se testando. O intuito dele é testar você, testar o seu conhecimento para que você possa saber o que você precisa estudar mais para se desenvolver. Legal, gente? Então está aí o novo recurso, um quiz de hardware de computadores, notebooks e impressores. Ao longo do tempo eu vou criando e vou colocando, vou postando quizzes de outros assuntos também. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você clicar aí direto para o quiz se você quiser, mas já mostrei o caminho para chegar nele, é bem simples. Aqui no site é só clicar no menu redes barra hardware, descer e aqui embaixo, em cima do material de hardware, está o quiz básico de hardware de computadores. Beleza, gente? Então é isso, gente. Vou pedir para vocês um favor, aproveitando o vídeo, deixem aqui embaixo na descrição do vídeo, uma sugestão de quizzes para eu fazer e colocar aqui no site. Que assuntos vocês gostariam de ver na forma de testes para que vocês possam testar os seus conhecimentos? Temos muitos assuntos aqui, além do... Na verdade, quiz de SQL básico já temos, mas modelagem de dados, redes de computadores em geral, segurança, redes sem fio, servidores, Linux e Unix. Linux eu já estou preparando, na verdade, porque já me pediram várias vezes. Vai ficar um pouquinho maior, mas em breve vai estar postado. Linguagens de programação, lógico. O que vocês acham mais interessante? Deixem um comentário aqui embaixo. O que for mais pedido, eu vou dar como prioridade para criar o quiz, criar o teste e postar aqui no website, no nosso blog. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado. E claro, não deixe de acessar o nosso website que você acabou de ver. www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e bom teste para vocês. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito. E sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado pessoal e até mais.